Agora é um absurdo um cara matar uma pessoa, ser condenado a 14 anos de prisão. Já tenho imagens dele aqui do meu amigo Antônio Cardoso. Boa tarde, Antônio. Precisamos das suas atualizações, Antônio. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos que nos acompanham a partir de agora no Tolerância Zero. Já tem informações de prisão hoje. Policiais da 2ª Delegacia Metropolitana aqui de Aracaju cumpriram a decisão judicial contra uma mulher investigada por estelionato. O prejuízo pode chegar a R$ 100 mil. De acordo com as informações divulgadas pelo delegado André Davi, já existia uma investigação que estava sendo feita pelo delegado Helder Sanches. Essa investigação mostrou que essa mulher trabalhava em uma loja, uma operadora de telefonia em um shopping aqui da capital Sergipana. Com o imposto das informações dos clientes, essa mulher abria contas em bancos, realizava saques, pedia empréstimos, ela como beneficiária e ficava com todo esse dinheiro. A investigação, então, foi caminhando até identificar essa mulher e a prisão ocorreu hoje. O delegado André Davi, que comandou tudo isso, e prendeu essa mulher na cidade de São Cristóvão, ainda na região metropolitana de Aracaju. E ninguém melhor para falar sobre esse caso do que o próprio delegado André Davi, que nos mandou um vídeo e vocês conferem agora. A mulher que foi presa na manhã de hoje trata-se da Manuela Fabrini Santos, 38 anos. A Manuela, ela trabalhava numa operadora de telefonia, grande operadora de telefonia, em um grande shopping aqui da capital. Ela trabalhou durante 11 anos nessa operadora. E, através desse seu emprego, ela tinha acesso aos dados pessoais dos clientes. E a operadora também tinha um vínculo com a instituição financeira. Então, o que é que ela fazia? Ela, com os dados dos clientes, que não tinham culpa, porque esses dados são requisitados mesmo na compra de telefones, ela abria contas na instituição financeira. E ela mesma, ela criou uma forma, que eu não vou detalhar aqui, porque só no interrogatório, só no inquérito policial, ela se tornou a beneficiária dessas contas. Ela fazia saque, fazia empréstimos. Então, somente as três vítimas que nos procuraram aqui na delegacia, ela causou um prejuízo de 100 mil reais. E ela confessou que há dois anos atua nessa prática criminosa. Então, provavelmente outras vítimas existem. Então, o prejuízo, eu acredito que seja até maior. Como o delegado falou aí, três vítimas entraram em contato com a polícia, mas a estimativa é que outras pessoas também tiveram esse golpe, né? Então, por isso, se você tiver informações, se você acha que foi golpe, foi vítima desta mulher, deste golpe, entrar em contato com a polícia pelo Disque Denúncia, no número 181. A ligação é gratuita, o sigilo é sempre garantido. Você pode entrar em contrato por lá, até para fazer o boletim de ocorrência também e dar mais sustância a este caso. A gente fala por aqui, né, Cláudio, que o golpe está aí. Na verdade, o golpe, dessa vez, está em todo lugar. Cláudio. É, infelizmente, viu, amigo Antônio Cardoso. Muito obrigado pelas atualizações, meu amigo.